One Piece é sem dúvidas um dos animes mais famosos da atualidade. A sua história é tão bem feita que muitas pessoas consideram One Piece como o melhor anime do mundo. Geralmente, só não gosta de One Piece quem não teve paciência para assistir os mais de mil episódios. Muitas pessoas falam que não há nenhum anime que se compare com One Piece, nem mesmo Naruto, Demoileia e Jujutsu Kaisen. Mas será que One Piece é isso tudo mesmo? Será que ele possui a melhor história de todos os animes? Nesse vídeo, eu estarei ranqueando todos os arcos do anime. E durante o vídeo, eu direi a minha opinião sincera sobre One Piece. Falando se eu realmente acho que One Piece é o melhor anime de todos. E antes de começar o ranking, já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre One Piece. E já fala qual é o seu anime favorito. Eu sou o Enan, e você está no melhor canal geek do Youtube. E agora, vamos para o vídeo. E bem, como vocês podem ver, estou aqui no site, que eu vou fazer o ranking. Aqui é dividido por S, A, B, C e D. Sendo o S a posição mais alta, os arcos que estiverem no S, são os arcos que eu de fato acredito que são os melhores do anime. Os que estiverem mais próximos do D, tipo, está no B, é mediano, está no C, é ruim, está no D, é horrível. Se One Piece tiver cerca de 6 arcos no S até o fim do vídeo, isso significa que One Piece é um anime muito, muito bom mesmo. Se tiver os 3, quer dizer que é um anime mais ou menos, mais ou menos. Enfim, aqui está alguns arcos do anime. Tem alguns faltando, eu acredito. Não sei se está tudo aqui, eu não conferi. Mas eu acredito que a maioria dos importantes estão aqui. Enfim, vamos começar. E o primeiro arco é o East Blue, o primeiro arco do anime. E bem, esse arco é o arco inicial, né, de One Piece. E eu acho o arco de East Blue um arco muito bem feito como introdução. Porque geralmente o arco inicial é o arco mais importante do anime. Porque é o arco que vai introduzir o fã na obra, né. Vai mergulhar quem está começando a assistir o anime nessa história. E assim o cara vai ver se gosta ou não do anime. E bem, já no arco de East Blue eu vi o anime dublado no início, né. Eu comecei vendo dublado. Então, só na dublagem eu já me apaixonei pelo anime. Mas eu vou tentar focar mais na história. Eu não vou falar sobre a aspecto de dublagem. Porque, querendo ou não, a dublagem de One Piece brasileira é de fato diferenciada. Mas é algo que só os brasileiros assistem. Então eu vou tentar focar naquilo que é a história do anime. Não vou falar sobre esses recursos. Como a história eu achei muito bem feita. Todo o recrutamento que o Luffy fez. Recrutando o Zoro, a Nami, o Sand. Cara, foi muito bem feito. O arco, ele não teve muita enrolação. Ele foi bem direto ao ponto. Apresentou o Luffy como pirata. Mostrou ele com o Shanks. O Shanks sacrificando seu braço. Dando chapéu pro Luffy. Fazendo com que ele tenha uma promessa, né. E isso foi o que desenrolou toda a história até o dia de hoje, cara. O arco de St. Blue, eu coloco facilmente ele como S. Dentre as introduções dos animes. Eu acredito que o arco de St. Blue é, com certeza, um dos melhores. De verdade, ele tem um peso emocional muito grande. Mesmo sendo o arco ainda inicial, né. Porque, geralmente, os animes precisam criar todo o enredo pra ter realmente um peso no início. Já o One Piece, não. Ele já começou botando um belo peso no anime. Cara, lembra até agora a cena do cachorrinho. Lá da cidade que o bug tava explodindo. Cara, que cena, que cena. E agora o arco de Drum. Aqui nesse segundo arco, eu acho que já decai um pouco. Eu acho que o arco de Drum, ele é muito bem feito. Mas não tão bem feito como o St. Blue. Acredito que o St. Blue teve tanta ação. Foi um arco tão completo. Entre emoção, ação. Já a Drum, não. Eu acredito que ele foi mais emoção. Eu acredito que Drum não teve uma luta épica que nem teve no St. Blue. Eu acredito que o arco de Drum foi um arco mais emocional. Foi um arco mais focado no Chopper, né. Como a gente viu. Toda a história do Chopper, né. Com o remédio, que foi bem triste e tal. Cara, eu diria que o arco de Drum, ele é um arco acima da média. Eu não acho que ele é um arco que chega a ser no S. Coloco que ele é acima da média porque, de fato, querendo ou não, tem umas cenas do arco de Drum que, cara, dá vontade de chorar. E por mais que possa parecer besteira, um desenho fazer uma pessoa chorar, pra mim, já é muita coisa. Então, é acima da média. O arco de Baroque Works, que no caso aqui tá Baroque Works, mas o nome do arco mesmo é o arco de Alabasta. E, cara, esse arco é sensacional. Toda a história do Crocodile manipulando, toda a Alabasta parando a chuva, colocando a culpa no rei. E todo o enredo que gira em torno disso. A Nicolob aparecendo, o Punegrifo sendo apresentado. Cara, a luta do Luffy contra o Crocodile. O Luffy tendo que descobrir como vencer o Crocodile usando a água do seu próprio sangue, mano. De verdade, o arco de Alabasta é um dos arcos mais completos dos animes. E eu vou ser radical. Eu boto o arco de Alabasta na frente do arco de East Blue. Mano, o arco de Alabasta... Bem, se o arco de Alabasta fosse o primeiro arco do anime, eu acho que o One Piece seria um anime que teria mais fãs. Porque, por mais que o arco de East Blue seja bom, o arco de Alabasta, na minha opinião, é muito superior. E agora vamos para o polêmico arco de Skypera. O arco que a maioria das pessoas que estão nesse vídeo pulou. Cara, o arco de Skypera é um arco muito importante, né? O Uda, nos arcos atuais, no arco de um ano, no arco de Zou, mostrou a importância que é o arco de Alabasta, né? Muitas pessoas que não são tão fãs assim de One Piece acreditam que o arco de Skypera é um arco filler. De tão puxado que ele é. E eu acredito que isso foi um grande problema do próprio anime. Porque no anime teve muita enrolação e delongaram muitas coisas. Colocaram muitos fillers durante os episódios originais. E acabou que isso complicou um pouco a situação. Mas o arco de Skypera é um arco... Cara, é um arco bom. E não é um arco muito bom, na minha opinião. Eu acredito que ele é um arco bom porque ele... Trai lá o Enel... Trai lá o Luffy, calterando o Enel, falando que é de fato muito boa. Mas eu acredito que ele falhou em questões muito simples, sabe? Que não deveria ter falhado. Tanto que Skypera é o arco mais odiado de One Piece. Se você for pesquisar em qualquer site, assim, de comentários sobre One Piece. Você vai perceber que Skypera é o arco que as pessoas mais falam mal. E o motivo pra isso são diversos. Mas eu acredito que o maior problema é de fato... A história ser muito lenta, muito puxada. O enredo não ser tão cativante assim, sabe? Então, acredito que o Skypera fica com um arco mediano. Um arco normal. Não chega a ser ruim. Mas também, na minha opinião, não é acima da média. Deve backfite o arco que o Zoro e o Sanji foram obrigados a lutar juntos. Cara, esse arco também. Eu acho muito bom. Mano, ele não... Também, ele não chega a ser acima da média. Eu acho ele que é um arco normal. Mas só pela cena do Zoro junto do Sanji tendo que trabalhar junto. E eu tenho certeza que o Oda vai trazer essa cena mais pra frente pra conectar com o David Backfite. Acredito que esse arco teve muita importância. O arco do David Backfite, semelhantemente a Skypera, é um dos arcos que as pessoas acham que é filha. Mas não, não é. David Backfite é de fato um arco original. Que realmente é o que aconteceu nessa história. Aconteceu no anime. Na história verdadeira. Então, eu diria que o David Backfite é um anime mediano. Ele é melhor que o Skypera. Ele não chega a ser tão superior também. Porque eu acredito que também falta o lado emocional. Pra ser acima da média. O arco tem que ter, na minha opinião. Tem que ter o lado emocional. O lado de ação muito bem equilibrado. Então, pelo David Backfite ter muita ação. Ele fica com o mediano. Mas por ele não ter emocional. Ele não vai subir nesse ranking. E agora o Water 7. Ou pra muitos o Water 7. O arco que o Frank entrou pro bando. Cara, esse arco é sensacional. Já adianto logo. Ele é acima da média. Ele não é mediano nem com caramba. Se você acha esse arco mediano. É porque você não assistiu ele direito. Cara, no Water 7, mano. Que arco. Quando a gente vê a luta do Sopre contra o Luffy. Há tanta emoção que essa luta passa. O Luffy começando a chorar. O Sopre no chão destruído. A morte do Goi Mariner. Morte entre aspas. Porque meio que barco não morre. Acredito eu. No caso, é a despedida do Goi Mariner. E isso é até algo engraçado. Porque o que teve de gente chorando. Pela despedida de um barco. Não foi brincadeira. Então, se esse arco. Fez as pessoas chorarem. Só com a despedida de um barco. É porque o arco é realmente muito bem feito. E também teve o Sogeking aparecendo. A Robin falando que quer viver. Cara, que arco sensacional. Eu facilmente coloco ele na frente do East Blue. E atrás dela basta. Por mais que o Water 7 seja extremamente bom. Eu não acho que supera a Alabasta. De fato, acho que a Alabasta teve um trabalho muito melhor. Um enredo melhor. E agora o arco de Trilobark. O arco das sombras. O arco que introduzimos. Temos a introdução do Brook. E também aparece o Gekomura como vilão principal. Cara, esse arco. Eu já adianto logo também. Eu acho ele um arco muito mediano. Por mais que tenha todo o enredo do Luffy. Tendo a sua sombra roubada. Do Ores aparecendo. Mano, eu acredito que. Eu acredito que foi um arco não tão emocional. Foi um arco que teve lutas boas. Mas eu acredito que faltou um peso. Entendeu? Porque, por exemplo. O Luffy chegou e recrutou o Brook. Como se não fosse nada. Ele achou o Brook uma caveira legal. Por ser uma caveira falante que toca. Chamou ele pro bando. E acabou. Aí teve a luta contra o Gekomura. Enfim. E o Ryuma. Tudo bem que o Ryuma foi usado. Mais pra frente. Em um ano. Foi importante. Mas eu acredito que esse arco em si. Poderia ter sido muito melhor. Eu acredito que o arco de Tilebark. Ele foi um arco com potencial gigantesco. Mas ele foi feito de maneira tão rápida. Não sei explicar bem. Mas não me cativou muito a história. Eu coloco ele aqui como mediano. Não chegou a ser ruim. Não chegou a ser ruim. Isso aí eu deixo claro. Mas eu acredito que poderia ter sido muito melhor. Arco de Sabaode. O arco que logo logo está chegando dublado aí na Netflix. Mas esse arco. Cara. Esse arco é muito bem feito. Mano. Esse é o arco onde temos né. A despedida. A separação do Shepard e Pile. O Kuma separando todo mundo. O Luffy tirou a sua primeira grande derrota. Toda tristeza. Temos também. A junção do trio da nova geração. Da pior geração no caso. Que é o Lau. O Kid e o Luffy. Eu facilmente coloco esse arco. Como esse. Eu não sei se eu coloquei na frente de Water 7. Cara. Sim. Ah tá tá tá. Vai vai. Ele vai ficar na frente de Water 7. Porque. Mano. Foi a primeira derrota do Shepard e Pile aqui. Esse arco foi um arco rápido. E muito bem. E muito bom. O Water 7 foi um arco que foi delongado. Porque querendo ou não. Teve. Foi separado em duas partes né. Que foi. O arco de Water 7. E Enes Lobby. Já o Sabaode não. O Sabaode foi. Algo rápido e bom. Enquanto o Water 7 foi um arco longo e bom. Então. Eu vou ficar com o que é rápido e bom. Porque eles entregaram muito. Uma história muito boa. É até aqui que o Luffy dá um socão no Tênio Bito. Que quem viu. Sabe o quão bom isso foi. E claro. A saga de Marineford. A saga. Pra quem não sabe. A saga de Marineford. Pega o arco de. Pega o arco de Amazon Lily. E Pell Down. E a própria. A batalha de Marineford. E cara. Quem viu a batalha de Marineford. Eu preciso comentar alguma coisa. Eu acho que eu não preciso. Eu acho que não tem necessidade. De falar. Porque cara. Esse é. Esse é tipo. Brincando. Um dos melhores arcos. De todos os animes. E. E. Mano. Se você não concorda com isso. Você viu One Piece de trás pra frente. Não é possível. Não faz sentido. A gala de Marineford. É simplesmente. Um arco sensacional. Com uma história muito bem construída. Em questão de emoção. De ação. De tudo. É o melhor arco de One Piece. Até agora. Porque vai que a opinião muda. Eu não sei. Aqui arco dos homens peixes. Esse arco. Tá. Tá. Não foi. Não foi o arco que eu gostei muito. Então. Eu não quero nem comentar sobre ele. Porque dá tristeza só de lembrar desse arco. Mas não foi um arco horrível. Vai. Só foi um arco abaixo da média. Acredo que todo anime. Tem aquele arco que não é tão bom assim. Que é realmente um pouco ruimzinho. E pra mim. Esse é o arco dos homens peixes. Eu não gostei muito. Punk Hazard. O arco. O arco que dá início. A aliança do Luffy com o Lau. E esse arco também. Cara. Eu diria que ele é um arco mais ou menos. Ele é um arco muito bom. Mas é um arco importante. Porque ele marca a junção do Luffy com o Lau. E só por causa disso. Eu vou deixar com o Mediano. Na frente dos outros arcos. Mas Punk Hazard. Eu acho que faltou muita emoção. Teve todo o contexto. Lá das 10 miles e tal. Mas eu acredito que faltou mais profundidade. Eu acho que eles foram bem rasos nessa questão. De explicar a história. Foi interessante que eles introduziram o Kaido. Introduziram o Doflamingo. Mas acredito que faltou muitos pontos importantes. Que tiveram esses outros arcos que estão acima. Então é isso aí. Vamos aqui para o próximo arco. Dreyousa. Dreyousa é um arco gigantesco. Que durou apenas um dia. E curiosidade para você. Que está assistindo esse vídeo. Por mais que Dreyousa seja um dos arcos mais longos de One Piece. Ele durou apenas um dia. E cara. Dreyousa em questão de ação. Não peca em nada. Realmente as lutas são muito boas. Temos lá o Sopa despertando o Haki da observação. Temos o Zoro cortando o Pika. Um gigante de não sei quantos metros ao meio. Temos o Luffy e o Lau contra o Doflamingo. O Luffy mostrando sua quarta marcha. Eu acredito que esse é um arco bom. Melhor do que o arco de Drum. Não chega a ser um arco muito bom mesmo. Como os outros acima. Mas ainda assim. É um arco muito bom. E agora o arco de Zoro. O arco dos animais. Onde temos a introdução também. Da aliança com os samurais de Wano. Com os minks também. E cara. Esse arco também. Eu já adianto. Ele é acima da média. É um arco onde vemos lá mais um Poneglyph. Temos como introdução. Da história dos unistas. Entendemos coisas. Que são muito importantes para a história. Temos lá a voz de todas as coisas. Também sendo mostrada com mais evidência. Eu diria que esse é um arco melhor do que Drum. Porém não supera a Dreyjusa. Arco de Rune Cake. O arco do casamento do Sanji. O arco que temos como vilão principal. A Big Man. E cara. Esse arco é sensacional. E é nele que temos uma das melhores lutas do anime. Se não a melhor. Que é o Luffy Snake Man contra o Katakuri. Que foi certamente uma luta sensacional. Também temos outros pontos. Como a história da Big Man sendo introduzida. Com mais clareza. A gente começando a entender porque ela é do jeito que é. É meio psicopata. Entendemos também toda a traição que tem. Da família da Big Man. Com a família do Sanji. Temos também o Sanji. Batendo no Luffy. Mas é ele quem apanha no final. Isso aí que é interessante. Do arco de Dreyjusa. É um arco também muito emocional. A gente vê o Sanji chorando. Por ter se separado do Luffy. A gente vê o Sanji chorando. Por ter sido enganado. Gritando que ia se casar. Cara. Em verdade. Em todos os pontos. O arco de Willy Cake. É muito bem trabalhado. Eu diria que ele é melhor. Até mesmo. Do que o arco de Water 7. Eu não acho que ele é melhor. Do que Saba Hood. Mas eu acho que ele de fato. É superior. Ao East Blue. E ao Water 7. Arco de Havory. Cara. Tá. Não. Calma. 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 Tá. 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 Isso aqui. Não. Isso aqui. É inquestionável. É que nem. A Marineford. Quem viu o arco do Havory. Foi tipo. Sei lá. 10 episódios. 6. Sei lá. Nem me lembro mais. Faz tão tempo que eu assisti. Mas sabe que isso aqui. Merece estar aqui. Isso é inquestionável. Inquestionável. E agora. O arco de One. O último arco do anime. Que acabou de acabar. Se eu não me engano. Não sei. Eu não acompanho muito o anime. Eu vejo só alguns episódios especiais. Eu leio mais pelo mangá. Mas acredito que no anime. O ano terminou essa semana. Ou vai terminar semana que vem. E cara. O ano. É um arco. Muito bem feito. Também. Inquestionável. 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 De história. De enredo. Tudo. Tudo. O ano. É muito bem feito. Eles se indivíduos. Entram na categoria S. Muitas pessoas até mesmo. Já consideram o ano. Como o melhor arco do anime. Já eu. Eu não penso que é assim. Eu acredito que o ano. É de fato muito bom. Ele. É um arco completo. Isso não há dúvidas. Temos lá. Temos lá. O Luffy e sua aliança. Contra. A aliança da Big Man. E do Kaido. E dentro dessa aliança. Temos lutas muito boas. O King contra o Zoro. O Queen contra o Sanji. O Luffy contra o Kaido. O Lau e o Kid contra a Big Man. Então de fato. Lutas são muito boas. E eu diria que ele fica. Como o segundo melhor arco do anime. Eu não acredito que ele supera a Marineford. Pelo simples fato. Que em Marineford. Temos mortes. De fato. Muito importantes. Que tocaram em toda a história. Mais pra frente. Que tiveram um peso muito grande. Já em um ano. Não tivemos nenhuma morte semelhante. Tivemos mortes parecidas. Que tiveram um certo peso. Mas com as mortes da guerra de Marineford. Não tiveram nenhuma. Então acho que por faltar isso. O ano não supera a Marineford. E pelo visto né. Dá pra ver que One Piece. É de fato um anime muito bom. Desde todos os arcos. Todas as sagas. Tivemos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcos. Na posição S. E se formos analisar aqui. A parte de baixo da tabela. Pode ver que só um arco. Que eu achei ruim. De One Piece. Que foi. O arco dos homens peixes. Não teve nenhum horrível. E isso mostra que One Piece. É de fato. Um anime muito bem feito. Com um enredo muito bem construído. Mas por mais que seja isso. Eu não acredito que One Piece. Seja o melhor anime do mundo. Eu acredito que outros animes. Já vim superando essa história de One Piece. Mas em questão de ser mais completa. Acredito que nenhum outro anime. Consegue ser mais completo. Que One Piece. Mas agora eu quero saber de você. Na sua opinião. Qual é o melhor arco de One Piece. Você acha que One Piece é o melhor anime de todos. Qual o seu anime favorito. Comenta tudo aqui embaixo. Pois eu quero ler. E responder o seu comentário. E não mais é isso. Muito obrigado. Para você que assistiu até aqui. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante. Para ajudar esse vídeo. E esse canal. Seu divulgado aqui no YouTube. E não mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu.